E aí, tudo bem com você? Hoje eu vou mostrar para vocês uma forma de fazer a instalação oficial do Good Look 2018 no seu smartphone Samsung, seja ele um Galaxy S7, S7 Edge, S8, S8 Edge, Note 8, S9 e S9 Plus pelo Galaxy Apps. A primeira coisa que você vai precisar fazer é desligar o seu smartphone, desligando ele, vamos remover o SIM card. No caso aqui eu vou simplesmente tirar a bandejinha, está aqui do lado. Agora vamos ligar novamente. Fazendo desta forma, você não vai precisar do novo alaunt ele instalado. Removimos o SIM card, então vamos entrar no Play Store e vamos procurar um aplicativo chamado TunnelBear VPN, esse aqui. Você vai instalar este aplicativo, o link para ele vai estar aqui na descrição do vídeo. E ao mesmo tempo, você vai vir aqui nas configurações, aplicativos, você vai localizar o Galaxy Apps. Vai ir em armazenamento, limpar dados. Limpamos os dados, limpamos os dados, vamos sair. Depois de instalado o aplicativo, você vai abri-lo, vai conectar. Se ele não for direto ali para os Estados Unidos, você vem aqui, nessa partezinha aqui e localiza um servidor. Você vai escolher Estados Unidos. Este aplicativo, ele também vai criar aqui em cima um Quick Settings aqui. Basta que você venha aqui nos três pontinhos, ordem dos botões e você vai ver que ele vai estar aqui embaixo. Daí basta transferir ele lá para cima. Estamos então com a nossa VPN funcionando. Vamos vir aqui no Galaxy Apps e vamos abrir. Vamos vir aqui em pesquisar e vamos procurar Good Look E nós vamos ver que ali em cima ele aparece. Good Look 2018 Você vai fazer a instalação dele. No meu caso aqui ele já está instalado, eu vou apenas atualizar. Eu já sabia que havia uma atualização para ele, por isso eu resolvi aproveitar a oportunidade de gravar o tutorial. Se você vier aqui embaixo, você vai ver os outros aplicativos. O Edge Lighting Plus One Hand Operation Plus E o Edge Touch Os três outros aplicativos podem também ser instalados a partir aqui do Galaxy Apps, agora que você tem o VPN funcionando. Está instalado, eu vou abrir. E todos os demais aplicativos, o Lockstar, Quickstar, Task Changer e Routines, estão aqui também. Bom, um outro aplicativo interessante para nós utilizarmos é este aqui. É o Clock Face. Ele permite que você mude, escolha outras caras de relógio para o seu Always On e para a tela de bloqueio. No caso, depois de instalado, nós vamos clicar aqui, no caso do Always On, e vamos escolher o tipo de relógio que vai aparecer ali. Não necessariamente precisa ser o mesmo para a tela de bloqueio e para o Always On. Aqui na tela de bloqueio, eu posso escolher um outro, é que este aqui é o meu preferido, mas eu posso escolher um outro tipo. Vamos escolher esse aqui, ó, da bicicleta. Vamos aplicar. Vamos concluir. Vamos ver como fica. Always On Display. Eu coloquei aqui o formato que parece o painel de um carro com o velocímetro. Na tela de bloqueio, a bicicletinha. Para você fazer isso daqui, é muito simples. Primeiro, você vai vir aqui nas configurações. Tela de bloqueio e segurança. Instalar apps desconhecidos. E daí você vai escolher alguma forma de fazer isso. Eu, por exemplo, prefiro baixar o aplicativo e instalar a partir do Solid Explorer, que é o meu gerenciador de arquivos padrão. Depois de dar essa permissão, você vai baixar um arquivo, o Clock Face, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Você vai instalar ele. Depois de instalado, vem aqui em configurações. Tela de bloqueio e segurança. Relógio e Face Widgets. E aí, aqui em estilo do relógio, você consegue fazer essa configuração toda. Então, espero que o vídeo de hoje tenha sido útil para você. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like aqui. Inscreva-se aqui no canal para acompanhar todos os vídeos que eu postar. Ativa o sininho para não deixar de receber nenhum tipo de notificação. E até o nosso próximo vídeo.